Então pessoal, vamos lá! Continuando o nosso super game em JavaScript, nosso game de nave, já estamos chegando nos finalmentes. Ainda não vamos terminar na aula de hoje não, mas nós já estamos bem avançados no nosso game e logo logo nós vamos terminar. Hoje nós vamos fazer uma função para gerenciamento do game. Então nós ainda temos que, vamos voltar aqui, vamos abrir aqui, nós temos que gerenciar a barra aqui do planeta, porque à medida que as bombas vão caindo, elas têm que diminuir, o life, a vida do planeta tem que diminuir, certo? Então isso aí vai estar dentro da função de gerenciamento e eu vou mudar aqui na função que nós fizemos na aula passada, na cria explosão, aqui ó, ao invés de colocar o atraso em 3, eu vou colocar o atraso em 4 aqui, porque eu notei que algumas explosões, alguns áudios não estão tocando e não. Então eu vou colocar ali com o 4, beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa função de gerenciamento do game que eu vou colocar aqui, logo antes da função game loop. Então vamos colocar aqui, ó, function, function, gerencia ou gerencia, né? Game, e aqui vão estar algumas funções importantes de gerenciamento, de gestão do andamento do game. A primeira coisa, nós vamos associar, nós vamos trabalhar com a barra, com essa barrinha aqui, ó, deixa eu abrir o game de novo, com aquela barrinha de life do planeta, certo? Para a gente ir diminuindo ela ali. Deixa eu ver se eu já tenho a variável, deixa eu ver aqui, eu acho que ainda não tenho não. É, não tenho não, nós temos vida planeta, e vamos colocar aqui, ó, barra planeta. Essa barra planeta vai ser a variável que vai receber a associação da barrinha lá da tela. Então nós vamos fazer essa associação aqui no inicia. Então aqui, logo após a vida do planeta, nós vamos colocar aqui, ó, barra planeta, vai receber o document, getElementById, o id dele é barra planeta. Agora eu fiquei na dúvida. Temos que vir aqui no HTML, deixa eu ver, aqui, ó, divizinha barra planeta. Então é exatamente isso, deixa eu copiar lá, colar aqui para não errar. Beleza, muito bem. Agora nós precisamos também trabalhar com a associação da vida planeta, do valor de vida planeta com a largura dessa barra, ok? Então, barra planeta ponto styling ponto which vai receber o valor da variável vida planeta mais a unidade de medida que é o pixel. Essa operação a gente vai ter que fazer aqui no gerencia planeta, porque quando a bomba explode, olha só, vamos pegar aqui, controle bomba, olha só, quando a bomba explode, ela tira menos 10 do planeta, de life do planeta, certo? Então, quando isso ocorrer, a barrinha vai diminuir. E onde que a gente vai fazer esse gerenciamento da barra? Eu quero fazer aqui na função gerencia game. Você pode fazer lá na própria função do controle da explosão? Pode, pode também, sem problema nenhum. Só que eu quero fazer aqui, eu acho que aqui vai ficar mais didático. Então, vamos lá. Barra planeta, veja bem, barra planeta ponto ponto styling, aquela mesma operação que nós fizemos lá da largura, ponto which, ok? Vai receber o valor da variável vida planeta mais a unidade de medida. Então, à medida que a função lá de controle da bomba foi diminuindo life, quando a bomba explodir lá no chão, ok? O gerencia planeta a todo momento vai estar atualizando a posição, o tamanho da barrinha. Então, diminuiu lá, automaticamente diminui aqui também, beleza? Então, isso aqui é o gerenciamento da barrinha. O que mais que a gente precisa? Eu preciso saber se o jogo terminou, se as bombas terminaram, ok? Para verificar se houve derrota ou houve vitória. Então, nós vamos verificar uma variável que é o contador de bombas. Veja bem, lá nas nossas variáveis aqui, nós temos aqui, contibombas, está vendo? Lá no gerencia bombas, cadê? Aliás, gerencia... Cadê, cadê, cadê? Cadê a gerencia de bombas? Aqui, controla bombas. Está aqui, controla bombas. Quando a gente cria uma bomba, aqui, ó, cria bomba, no contibombas, ele subtrai 1, está vendo? Porque eu só vou criar 150 bombas, que foi o número que nós definimos aqui na inicialização, contibombas, 150. Então, ele vai diminuindo, ok? E o que eu tenho que fazer? Quando a quantidade de bombas chegar no final, e o jogador estiver jogando, né, significa que ele ganhou, ok? Eu vou fazer isso, então, no gerenciamento. Cadê a minha função de gerenciamento? Aqui, ó, gerenciamento. Então, se contibombas, ok, for menor ou igual a zero, significa que o jogador ganhou. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o jogo em false, ok? Para parar o jogo aqui, para essas funções, para o game loop aqui não continuar usando os controladores e tudo que tiver, dependendo do jogo como true, parar de funcionar, ok? Eu tenho que dar um clear interval no intervalo de criação da bomba. Como é que é o nome dele aqui, ó? Tá aqui, ó. TMP cria bomba. Tá vendo? Então, vamos dar um clear interval nesse intervalo aqui, certo? E vamos mostrar a tela de vitória. Então, aqui no HTML, nós vamos criar a nossa tela, a div que vai receber as nossas telas. Nós temos aqui três imagens, olha só, uma imagem de introdução, certo? Que vai ser mostrada antes do jogo começar, para inicializar o jogo. Eu tenho uma imagem de derrota, certo? E tenho uma imagem que eu fiz aqui para vitória. Então, nós temos que mostrar essas imagens nessa tela, que vai ser uma tela única, que vai servir para as três imagens. O que eu vou fazer é substituir a imagem no momento oportuno, certo? Então, nós vamos criar aqui essa div, ok? O id dela vai ser tela, tela msg, jóia. Vou criar uma classe para ela, que também vai ser tela msg. E nessa tela, eu vou ter um botão. Button, que vai ser o botão para jogar. Então, tanto faz. Se é introdução, se é vitória ou se é derrota, eu vou poder jogar novamente, beleza? Então, btn, o id dele. btn, jogar, jóia. E nós também vamos criar uma formatação para ele aqui. btn, jogar. Muito bem. É um botão que vai ter o texto jogar, jóia. E ele vai ficar dentro da nossa div. Beleza. Então, essa div, por padrão, ela já vai ser exibida aqui no nosso game. Só que como ela não tem formatação, ela não está aparecendo. Está vendo? Mas ela existe. Ela está aqui, certo? Nós precisamos trabalhar com a formatação dela. Então, vamos lá no estilo e vamos criar as classes para a tela. Ok? Para a tela de mensagem. Então, ponto, tela msg, certo? É essa classe aqui, tela msg. Então, eu vou até copiar aqui, para não correr o risco de ter digitado errado. Beleza. Todas as imagens são do mesmo tamanho. Então, vamos lá. As propriedades que a gente precisa. Position absolute, jóia. Eu preciso de margin, left, margin, ponto, left. Vou colocar ela aqui em 25%. Isso aqui é para a gente poder centralizar ela, tá? Top. Vou colocar o top em 50 pixels. O left. Left em 50%. Isso aqui é só o margin left com left, é para deixar ela centralizada. A largura. O it, a largura dela, a largura das imagens é 720 pixels. E o tamanho, rate, altura, é 621 pixels. Eu estou com uma colinha aqui que está escrito os tamanhos aqui, então eu não decorei não. Tá bom? E o display dela eu vou colocar em noni. Para que inicialmente ela apareça. Ela apareça oculta. É meio estranho, né? Ela fique oculta e não apareça na tela. Nós temos que criar também depois a classe para o botão, tá certo? Para a gente formatar o botão ali, dar o estilo do botão que a gente quiser. Então vamos lá. Voltando ao script. Se isso aqui ocorrer, significa que o jogador ganhou. Então eu tenho que mostrar essa imagem de Vitória, chama Vitória.jpg, na tela msg. Como é que a gente faz isso? Então tela, eu tenho que fazer a associação, tá? Eu ainda não fiz a associação e acho que eu também não tenho nem a variável aqui. Eu tenho que criar a variável para poder fazer a associação do elemento aqui no script. Então var tela msg. Essa aqui vai ser a variável. Eu vou fazer a associação aqui no iniciar. Aqui no controle de tela. Aqui, ó. In jogar, deixa eu ver. Não tem nada. Não vou criar uma parte nova aqui, ó. Tela. Telas. Ok. Então aqui nós vamos associar a div que nós fizemos aqui no HTML. O div com id tela msg, a variável tela msg. Então tela msg recebe document get element by id tela msg. Ok. Então isso aqui eu fiz a associação da telinha, né? Lá da div dentro da variável, certo? Ela está oculta. Inicialmente, ela tem até que receber a imagem de introdução. Só que a gente ainda não tem essa questão da introdução ainda. Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Cadê? Gerencia. Toda hora eu perco ela. Cadê? Gerencia. Então tela msg, que é a variável, certo? Ponto style. Aqui vai ser a configuração de estilo mesmo. Ponto style. Ponto background. Back. Back. Ground. Eita, tudo ruim na ditação. Ground. Image. Recebe a URL. com a imagem. Como é que é o nome da imagem? Vitória, né? Vitória.jpg. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Vitória.jpg. Beleza. Muito bem. E tem que fazer o quê? Tem que mostrar. Porque ela está com o display none. Não é isso? Então vou pegar isso aqui de novo. Aqui. Tela style. Ponto. Display. Display. Recebe. Block. Muito bem. Então isso aqui vai mostrar a telinha. Beleza. A mesma coisa eu tenho que fazer no caso da derrota. Só que a condição da derrota é outra. A derrota vai ser se a vida planeta for menor ou igual a zero. Certo? E aqui eu tenho todos esses mesmos comandos. Aqui ó. Vou copiar e colar aqui. Eu tenho que colocar o jogo em falso. Eu tenho que dar o clear interval. Eu tenho que definir a imagem da tela MSG. Só que vai ser a imagem. Como é que ela chama? Aqui ó. Derrota.jpg. Então derrota.jpg. E coloca o display em block. Beleza? Então aqui é o caso se o jogador ganhar. E aqui é o caso se o jogador perder. Bom, eu vou diminuir aqui ó. A vida planeta. Cadê? Aqui ó. Vida planeta. Pra 20. 20. Certo. E vamos executar o nosso jogo novamente. Só pra iniciar com a vida bem baixa. Olha ali. Tá vendo? A vida bem baixa. Olha que cair a bombinha ali. Vai destruir o planeta. Já tem uma caindo escondida aqui ó. Caiu uma. Não diminuiu ali hein. Não diminuiu. Tem alguma coisa que nós... Ah sim. A função não está sendo chamada. A função de gerenciamento não está sendo chamada. Agora o que eu lembrei aqui ó. Nós criamos a função de gerenciamento. Gerência game. Mas ela está sendo chamada onde? Onde que eu faço a gerência do game? Obviamente aqui no nosso game loop. Então gerência game. Beleza? Agora sim né. Agora o game vai estar sendo gerenciado. Vai começar com o life lá embaixo. Deixa as bombinhas caírem ali. Vamos ver se vai diminuir. Vamos ver aqui ó. Diminuiu. Diminuiu. E deu a derrota. Olha só. Parou tudo. Tá vendo? A div foi mostrada. Só que eu não sei por que não está mostrando a imagem. Vamos ver o que nós temos de errado aqui. Porque a div está sendo mostrada. Olha aqui. O botão jogar está aqui. Tá vendo? O botãozinho jogar aqui ó. Ele não funciona né. Não tem funcionalidade nenhuma. Mas ele está lá. Vamos ver o que aconteceu aqui com o nosso código. Ah já vi. De cara. Já vi de cara. O R é L né. É o R L. O R L. Beleza. Agora vamos ver se é só isso né. Deixa cair duas bombinhas ali. Para a gente perder o game. Outro detalhe. A gente tem que remover as bombas né. Quando o game acabar. Acabou. Ainda tem um problema. Tá vendo que não apareceu a janelinha ainda. Tem algum outro problema aqui. Que nós temos que resolver. Vamos ver aqui. Já vi de cara aqui também. Eu estou ótimo na digitação hoje né. Jogue JPG. Ei beleza. Aqui ó. JPG. Vocês devem estar rindo aí né. Porque vocês estão vendo eu digitar. E eu estou digitando e falando. Achando que eu estou digitando certo. Agora vamos ver. Tem que dar hein. Vai cair. Vai cair. Caiu uma. Caiu duas. Aí. Beleza. Só que a posição que não ficou legal. Tá vendo. Mas está mostrando aqui a janela de fim de jogo. Vamos controlar melhor. Esse posicionamento aqui. Deixa eu ver aqui. Margem left. E left. Ela ficou muito para a direita. Já sei aqui ó. Porque é menos 25%. Ah. Sim. Agora sim. Agora vai ficar certo. Agora eu juro hein. Vamos lá. Vai cair as duas bombinhas ali. O jogo vai terminar. Fim de jogo. Beleza. Devidamente centralizada aí. Olha só. Não consigo mover a nave. Estou tentando mover a nave. As bombinhas estão paradas. E ele deu clear intervalo. Não cria mais bombas. Quando a gente jogar. Ou pode ser quando terminar também. Eu tenho que deletar todas as bombinhas. Isso aqui é uma tarefa que a gente tem que fazer. Então eu tenho que dar a função aqui para o botão jogar. Se a gente destruir o planeta. Se a gente destruir todas as bombinhas. Ele vai mostrar a mensagem de vitória. E vamos colocar isso aqui ó. Vida planeta. Vamos colocar aqui 300. E a contagem de bombas. Vamos colocar só uma aqui ó. Certo? Para ele ganhar bem rápido. Olha só. Uma bombinha. Caiu ali. Ganhou. Está vendo? Vitória. É a telinha de vitória. Então vitória e derrota já estão funcionando. A gente tem que dar a funcionalidade aqui para o botão. Vamos desfazer aqui. Deixar o contagem de bombas como 150. Mas esse conteúdo vai ser para a próxima aula. Não é inscrito no nosso canal? Não perde mais tempo não meu camarada. Se inscreve e clique no sininho para não perder mais nenhuma aula aqui do CFB Cursos. Ajuda o nosso canal clicando no joinha e seguindo nas nossas redes sociais. Está o endereço do Instagram e de todas as nossas redes. É isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigado.